Abraço pra você amigo internauta que nos acompanha através das redes sociais ou mesmo através da CriativaOnline.com.br São 15 anos de história, Rede Criativa de Comunicação, continuamos comunicando com criatividade, fazendo história Só focando aqui nós temos mais uma novidade, se você acessar através da página desktop, você confere aqui Categoria Áudios, nós temos programas gravados em áudio no nosso Giro de Notícias O Giro de Notícias comigo mesmo, Magno Bastos, trazendo sempre aquilo que é destaque no portal criativoonline.com.br Também no portal repórterojo.com.br, portais da Rede Criativa de Comunicação São programas gravados em áudio que você confere com exclusividade, mais uma novidade aí no portal criativoonline.com.br Aqui na categoria Áudios você confere aí todos esses programas, inclusive os anteriores ficam aí na sua No site à disposição, não é? Para que você possa ouvir quando desejar Ou aqui no ladinho direito, aqui no menu no lado direito, você confere também, só é dar o play aqui Apertando o play já começa a tocar aí, já começa a passar o programa Giro de Notícias Um pouquinho só para você conferir aí, ó É rapidinho aqui, o sistema é profissional e você apertando o play automaticamente você já começa a ouvir esse nosso Giro de Notícias É mais uma novidade nos 15 anos da Criativa Online, Rede Criativa de Comunicação Eu sou Magno Bastos, um forte abraço, sempre aqui com os pés no chão e o coração onde for preciso Seguimos juntos!